A CIDADE NO BRASIL Que legal! Então vamos ter uma grande festa! Você já escreveu sua carta para o Papai Noel? Papai Noel? O Papai Noel vai estar aqui também? Lógico, sua bobinha! O Papai Noel está aqui em Oz para o Natal! Então, precisamos nos apressar! Vamos nos enfeitar de piscas e bolas! Mas nós não somos pinheiros! O Natal é uma festa para todos! Devemos nos preparar! Vamos pedir aos nossos amiguinhos! Quando a Dorothy passar por aqui, vou pedir para que ela me enfeite e deixe minha copa bem bonita! Estou feliz em saber que vamos ter um Natal mágico! Um Feliz Natal a todos! Feliz Natal a todos! Que o espírito do amor corra por toda Oz! Tchau! 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 Tchau!